E olha só essa história, um adolescente de 17 anos de idade esfaqueou o namorado. O crime foi em Clementina, próximo a Aracatuba. O Lucas Piccolo, ao vivo agora, é quem vai trazer todos os detalhes de mais esse caso de violência. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto interior. Esse caso aconteceu ontem à tarde. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que pouco antes da uma hora da tarde foram acionados para comparecer no pronto-socorro da cidade porque ali havia um homem internado, vítima de golpes de faca. E a pessoa que desferiu essas facadas teria sido a própria namorada dele, a companheira dele. A polícia então foi até o local, identificou esse homem internado, ouviu ele e durante o interrogatório ele disse, ele confirmou realmente o crime, que foi a companheira dele que tinha acertado esse golpe de faca na região das costas, na região do ombro esquerdo desse homem. Inclusive, ele informou à polícia que ela estava presente dentro do hospital naquele momento com a faca que ela utilizou no crime. A polícia então fez toda a revista no local, identificou a suspeita desse crime, a companheira do homem confirmou que foi ela que realizou o crime, que foi proposital a facada, inclusive ela entregou a faca utilizada no momento do crime para a equipe da polícia que estava presente ali no hospital, Sandro. Meu Deus do céu, que caso hein Lucas? A pessoa lá acompanhando a vítima do golpe de faca e com o objeto ali, que absurdo isso. Agora, Lucas, o que aconteceu? Qual foi o motivo desta tentativa de assassinato? E o que vai acontecer com a menina? 17 anos vai ser apreendida? Você tem essas informações? É, Sandro, a parte mais curiosa vem agora a motivação do crime. Durante esse interrogatório, ali no hospital ainda, depois de entregar a faca para os policiais militares, ela disse que eles moram juntos, ela e o companheiro, eles moram dentro da mesma casa, eles teriam discutido. Depois da discussão, o homem disse que sairia de casa, virou as costas e começou a sair. E aí ela seguiu, ela pegou uma faca, seguiu o homem, foi quando ela acertou ali a facada na região do ombro esquerdo do companheiro dela. Ela ainda disse para a polícia, Sandro, inclusive essa informação está registrada no boletim de ocorrência, que foi proposital, que ela tinha a intenção de matá-lo, e já que ele não queria mais ficar com ela, ele não poderia ficar com mais ninguém. E ela tem 17 anos de idade, é menor de idade, o caso ainda está sendo investigado, mas provavelmente ela vai ser levada aí para a fundação casa. Olha, que absurdo, né? Provavelmente por ciúmes, né? Você vê que essa reação das pessoas de posse, de não aceitar o fim do relacionamento, isso daí começa cedo. E muitas vezes as pessoas agem dessa forma, porque já viram casos. E aí essa sensação de posse, geralmente a gente mostra no lado oposto, o homem agredindo, tentando matar a mulher, mas nesse caso aí foi a mulher, e ainda jovem de 17 anos, que tentou matar o namorado. Agora eu queria saber por que ela estava lá no hospital, para conferir o quê, né? Para conferir o quê? O estrago que ela fez? Bom, tomara que as coisas sejam resolvidas. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.